Oi pessoal! Bom, eu vim aqui mostrar a vocês um aparelho que eu comprei pela Aliexpress de fazer massa, certo? Eu vou mostrar a vocês bem direitinho e aí eu já fiz a massa ali. Na verdade o vídeo é realmente um teste porque eu não sei se vai funcionar, tanto que eu fiz a massa de macarrão de farinha de trigo mesmo, porque eu não sei se outro tipo de massa dá certo aqui. Na verdade eu não sei nem se essa massa de farinha de trigo dá certo aqui. E aí esse é o teste número 1 pra ver se vai dar certo. Então eu vou mostrar aqui a vocês, tá? Bom, esse aqui é o aparelho, certo? Ele vem com 4 tampinhas que mostra 4 tipos de macarrão. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, esse aqui ó, de espaguete. Esse aqui que é mais grossinho. Esse aqui que é aquele macarrãozinho chato comprido. E tem esse aqui que ele também é chatinho, tipo fetutine, né? Então como é que funciona? Você bota a massa aqui dentro, certo? E aí você pega essa outra parte aqui, vai colocar... Como se fosse uma máquina de fazer churros, aqui eu vou ter que desparafusar ele todinho, tá certo? Vou desparafusar e essa partezinha vai começar daqui. Então eu tampo e aí eu vou enroscando aqui e o macarrão deve sair aqui embaixo. Então, como eu vou fazer, ele vai direto pra panela. Então a panela já tá aqui com água fervendo, eu vou botar sal e azeite. E aí eu não sei como é que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou procurar um canto pra colocar o celular que dê pra mim trabalhar e o celular ficar filmando, tá bom? E a massa tá aqui. Essa massa eu usei pra cada 100 gramas de farinha de trigo, um ovo. E ela é bem, ó, tá vendo? Eu acho que passa ali. E um fio de azeite. No caso foram dois ovos, dois fios, né? Eu não medi o azeite, infelizmente. Mas a quantidade que eu botei deu certo. E eu fiz no processador. Eu botei no processador e bati. Quando ficou a massa já unida assim, eu tirei e amassei o restinho na mão só pra ela ficar uniforme. Então não sujou nada, né? Vamos ver se vai dar certo. Bom, pendurei o telefone aqui. Tá dando pra ver a panela. E eu me liguei do seguinte. Pode ser que eu bote a massa dentro, depois ele fique grudando nas paredes. Então eu peguei uma vasilhinha com farinha de trigo. E aí eu vou melar a massa por fora antes de colocar lá no aparelho, tá bom? Tá vendo? Aí tá meladinha. Como ele é comprido, eu vou fazer assim. E aí agora eu vou botar aqui dentro. Pronto. Tampar. E agora eu vou começar a enroscar isso aqui, ó. Pra ele descer e apertar a massa. Gente, tomara que funcione, viu? Porque demorou muito a chegar. Demorou uns 5 meses. E eu tava assim, com muita vontade que chegasse. Então, vamos ver. Acho que topou na massa. Agora eu tenho que fazer um pouquinho de força. Olha aí, gente. Tá saindo. Tá saindo. Vocês estão vendo? Olha que lindo. Deixa eu ver se eu tiro uma foto aqui. Gente, é muito bonito. Eu tô achando lindo, tá? Tá? Gente, que coisa linda. Aqui já topou, tá vendo? Então, eu vou pegar uma faca. E vou cortar aqui, ó. Vai, gente. Calma. Ai. Vai. Vou soltar aqui o macarrão pra poder mostrar a vocês, tá? Porque quando corta, as pontas ficam todas grudadinhas. Ai, como é lindo. Deixa eu tentar mostrar. Tá vendo? Então, é isso. Daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.